Có, 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 có Bota a mão na cara e faz escamas de bandido Ela toda parte gosta de correr perigo Mas eu sou maluqueiro e dou fuga na madrugada Passando a mar de mil, vai! O cara de contato safado, igual o cara de carrada Tatuagem no pescoço desigualmentada É desse jeito que ela gosta, putaria e aventura Sobe uma minha garota, sabe que é só loucura O cara viadora, ficou aqui na cintura A gente não me trata se não vem pra uma espura O cara viadora, ficou aqui na cintura O cara viadora, ficou aqui na cintura A gente não me trata se não vem pra uma espura E não dá a mão na pão do centro, estamos juntando a gente Alô, Dário! Alô, Andrade da Lua! Tchaca, 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 tchaca Dá a mão na cara e faz escama de bandido Ela toda parte gosta de correr perigo Mas eu sou maluqueiro e dou fuga na madrugada Passando a mar de mil, eu quero ver na cintura O cara de contato safado, igual o cara de carrada Tatuagem no pescoço do zumbá metralha É desse jeito que ela gosta, putaria e aventura Sobe uma minha garota, sabe que é só loucura O cara viadora, ficou aqui na cintura O cara viadora, ficou aqui na cintura Pega o controle da meta do trabalho Está chegando o pizé O pizinho se copado dos... Vai! Mais um sucesso aí O seu chicão do pizé Daquele jeito Vai! Vai! Tchaca, tchaca, tchaca Eu tô tipo Hollywood e então se prepara Cê gosta quando eu te pego, se boto danada Vem por cima cavalgando, não para, não para De um jeito diferente, então cê tá com a raba De um jeito diferente Tchaca, tchaca, tchaca Contra a vida, vem por cima e na cereca Toma, 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 toma Contra a vida, vem por cima e na cereca Toma, 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 toma Contra a vida, vem por cima e na cereca Vai! Vem por Hollywood Vem por... Contra a vida, vem por cima e na cereca Vai! Vem por Hollywood Estourou! Alô, Juninho, o CD, esses dois anos tamo junto é nóis, hein? Alô, Caio! Classe de... Alô, Andrada, alô, tamo junto é nóis, hein? Chama! Chama! Tchaca, tchaca Eu tô tipo Hollywood e então se prepara Cê gosta quando eu te pego, se boto danada Vem por cima, cavalgando Não para, não para Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa Que não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marinha Passa o shopping, tá pro pé Já tá em casa Que não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E que deixa louca Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E que deixa louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa É bem possível incomodar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem com o que parar E é o que você quer fazer Então faça Fica em todas as regras e deixa a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Mas de invenção de outro patamar Eu faço coisas que eu não faria Por causa da croquesia Não teria história pra contar Quando eu te vi Estava bem louco Pra te agarrar faltava bem pouco Chá docinho, uísque e água de coco A porção extasi pro seu corpo Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a margina Passa o shopping da tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica todas tonta Não faz gracinha pra tirar a roupa É bem possível incomodar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem com o que parar É isso que cê quer fazer Então passa Fica todas regra E deixa a vida sem graça Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixa louca Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixa louca Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixa louca Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixa louca Tem café 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 O menino de vovó vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô Vai deixar Vai deixar Vai deixar Vai deixar É uma pegada nossa O menino de vovó vai deixar vovô Bota o poeira no meio do salão rio O menino de vovô vai deixar vovô Tchaca 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 Vai deixar Vai deixar Vai deixar Vai deixar vovô Na casa de vovó Só nasceu desmatelada Chega fim de semana Vamos beber dobrado O bó se preocupa com as farras do netinho E fica na calçada Só nasceu desmatelada O menino de vovó vai deixar vovô Vai deixar Vai deixar Vai deixar Vai deixar Vão O menino de vovó vai deixar Vão Vamos tomar nadinha no meio do maranhão Na casa de vovó, só nasceu de matelada Chega fim de semana, como um bebê dobrado Vovó se preocupa com as farras do netinho E fica na calçada, só nasceu de natinho O menino de vovó vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó Chegão do piseiro Já sabe que ela é paz Isso é Chegão do piseiro O teu olhar paralisou meu coração A tua beleza é a mais pura perfeição O teu cheiro impediçou esse vaqueiro Fiquei na tua mão Encontrei em você, meu bem O papel perfeito que eu sempre sonhei pra mim E toda vaquejada é assim Tome forró e desmantelou, delou Eu vi você dançando a noite toda Eu perdidinho no seu beijão, beijão Minha vaqueira é bom demais Você ama você, você me ama Tome forró e desmantelou, delou Eu vi você dançando a noite toda Eu perdidinho no seu beijão, beijão Minha vaqueira é bom demais Você ama você, você me ama Isso é Chegão do piseiro O vaqueira que fala de amor também O teu olhar paralisou meu coração A tua beleza é a mais pura perfeição O teu cheiro impediçou esse vaqueiro Fiquei na tua mão Encontrei em você, meu bem O papel perfeito que eu sempre sonhei pra mim E toda vaquejada é assim Tome forró e desmantelou, delou Eu vi você dançando a noite toda Eu perdidinho no seu beijão, beijão Minha vaqueira é bom demais Tome forró e desmantelou, delou Eu vi você dançando a noite toda Eu perdidinho no seu beijão, beijão Minha vaqueira é bom demais Você ama você, você me ama Chegão do piseiro O vaqueira que fala de amor também Alô, mano e vaqueira, tamo junto, hein Estouro Tchau Esse é o Chitão do Pileiro Falando de amor Procurei Encontrei Meu amor Minha cara Minha verdade Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade O pássaro no topo Quer ser meu par Procurei Procure entender Porquê Eu sem você já não tô bom Nem sei voar E sonha viver E todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valendo a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Não dá na bola Produção Estamos juntos Alô, Dário Laurino O pássaro no topo Quer ser meu par Procure entender Porquê Eu sem você já não tô bom Nem sei voar Nem sei voar E sonha viver E todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valendo a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Falando de amor Taca-taca-taca-taca Taca-taca-taca Taca-taca-taca Isso é chicão do piseira, daquele jeito, tchaca tchaca tchaca, atualizei de novo, vai Gosta do lance bandido, sai de lá da zona leste pra se envolver comigo, basta de correr perigo Nós pega só bota foto, porque nós é envolvido, nós pega só bota foto Estou no barredo gostoso, postura do cara de bandido Estou no barredo gostoso, postura do cara de bandido Ai, Calica, hoje tu vai passar mal Ai, Calica, hoje tu vai passar mal Viciada no peru, peru do marginal Viciada no peru, peru do marginal Aquecimento só pra mina e na perversa Aquecimento só pra mina e na perversa Desca tchaca, só pra tchaca, desca tchaca Ai, Calica, hoje tu vai passar mal Ai, Calica, hoje tu vai passar mal E desca tchaca, só pra tchaca, rebola gostoso por cima do p... Desca tchaca, só pra tchaca, rebola gostoso por cima do p... Desca tchaca, só pra tchaca, rebola gostoso por cima do p... Desca tchaca, só pra tchaca, rebola gostoso por cima do p... Gosta do lance bandido Sai de lá da zona leste Pra se envolver comigo Gosta de correr perigo Mas pega só, bota fora Porque nós já envolvimos Mas pega só, bota fora Pronto barreto gostoso Costurado, cara de bandido Pronto barreto gostoso Costurado, cara de bandido Ai, Calica, hoje tu vai passar mal Ai, Calica, hoje tu vai passar mal Viciada no peru, no peru do marginal Viciada no peru, no peru do marginal Aquecimento, sampa a menina perversa Aquecimento, sampa a menina perversa Desca a checa, sampa a checa Desca a checa, vai e toma Ai, Calica, hoje tu vai passar mal Chama, vai Ai, Calica, hoje tu vai passar mal Viciada no peru, no peru do marginal Viciada no peru Vai, ai, Calica, hoje tu vai passar mal Ei, Chama Ei, Chama Já sabe quem não é pai Isso é Chicão do Pisano O psicopata dos palmas não votou em E não dá namorar a produção Estamos juntos em Estourou 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 Já se prepara, o paredão já tá chegando Enquanto o sol não chega, vem por cima, cavalgando Eu bota na fazenda, que hoje vai cedo e matendo Vai rolar ali tudo, e daí a cerveja, o uísque Já se prepara, o paredão já tá chegando Enquanto o sol não chega, vem por cima Vai! O sol não chega, vem por cima Vai! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL McCARES A CIDADE NO BRASIL BABRA A CIDADE NO BRASIL Vem se tomar cuidado Que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro Hoje eu quero verages Então é muito quente aqui Eu tô morrendo de calor Chaca tá pegando fogo unemployment Vou encostar a mão na parede, deixa o bonde penetrar Vem na minha direção, tu sabe que eu vou conformar Tu já sabe a intenção, ela já vem do natural Sucessada, sucessada, certo em cima 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 Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio em teu cara Eu deixo em dor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio em teu cara Eu deixo em dor Eu sou que até eu te perdoa do que é assim É o tchaca, 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 tchaca Eu sou rebelde porque o mundo quis assim Porque nunca me trataram com amor E as pessoas se fecharam para mim Asga Eu sou rebelde porque o mundo quis assim Eu deixo em dor 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 Alô Andrade, alô, tamo junto Eu deixo em dor Isso é chicão do pisano Despertar Despertar um senado safada Deixar você molhada Se eu não ficar sem graça E se eu quero comer Tente me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Tenta presença na goma Antes de eu ir viajar E eu não sei quando eu volto Nem se eu vou querer te trombar Ligue esse seu celular e brinca Na minha cama ela faz coisas lindas Vem com mais duas amigas ainda É palhaçada As que você quiser são bem-vindas Ela sempre traz minhas preferidas Tem maconha e tem bebida Sei o que você precisa Faz ós, bebida ós De salto alto Prada Milano toda sensual Será que ela é do tchau? Tava na França Bebendo numa praia indo Quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te pepilar E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Dois, dois, bebida rosa De salto alto Prada Milano toda sensual Será que ela é do jovem? Tava na França Bebendo numa praia indo Quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada Despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Tem que se preocupar Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Tem que ter presença na coma Antes de eu ir viajar E eu não sei quando eu volto Nem se eu vou querer te trombar Like esse seu celular e brinca Na minha cama ela faz coisas lindas Vem com mais duas amigas ainda É palhaçada Depois que você quiser são bem-vindas Ela sempre faz minhas preferidas Tem maconha e tem bebida Sei o que você precisa Quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima